Música Eu pego ônibus pra voltar pra casa aqui nessa rua aqui ao lado da Folha. Em meados de agosto eu entrei no ônibus e eu atrás do cobrador tinha um cartaz. É mudança de itinerário. O cobrador falou, não, não, o negócio aqui é pra evitar de passar na zona do crack ali. Música Eles tomam conta mesmo da via pública. É uma multidão de gente que você não tem onde andar. Música É fácil saber o que pode ser feito porque nada praticamente é feito hoje a não ser iniciativas muito isoladas. O foco do Brasil qual é? É o foco americano, é a guerra às drogas. É uma ilusão achar que bloquear territorialmente o uso do crack ali vai resolver o problema porque você tem uma tendência a dispensar o território. A cada ação policial o problema na verdade acaba aumentando. Música A internação involuntária ocorre o tempo todo, principalmente para as pessoas que têm recursos. Só não ocorre para as pessoas mais pobres. Nós trabalhamos com 27 equipes de estratégia de saúde da família no sentido de fazer o vínculo e trazê-las para dentro da rede de saúde. Música E exigirmos vagas para essas pessoas se tratarem. Música Aqueles são marginais, malandros, que preferem ficar fumando crack. São doentes, são dependentes. Para conseguir dormir eu tinha que usar. Isso que é uma droga que te deixa acordado. Música De fato é muito difícil recuperar, mas não é impossível. Estou realmente disposta a dar um fim nisso por definitiva. Música